canal aula de biscuit inscreva-se hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma dica é como fazer um forninho para acelerar a secagem do biscuit não dá pra fazer um milagre secar o biscuit assim de uma hora pra outra mas naquele dia mais chuvoso a gente recebe uma encomenda de última hora o biscuit vai demorar mais pra secar então com esse forninho ele vai secar um pouquinho mais rápido e vocês vão poder entregar a tempo a encomenda de vocês eu tenho aqui uma caixinha de papelão e aqui é uma estrutura elétrica a parte elétrica de um abajur aqui tem um bocal o interruptor e a tomada isso aqui inclusive é um abajur velho que eu tinha em casa que já tava quebrado e eu tô aproveitando a diferença do bocal de abajur é que tem essa parte aqui que solta que é onde a gente normalmente encaixa a cúpula aí que eu vou fazer aqui eu vou pegar essa tampinha aqui vou colocar aqui dentro da caixinha e vou riscar com a caneta essa parte aqui eu corto com a tesoura para fazer um buraco aí aqui nesse buraquinho eu vou encaixar o bocal coloco aqui de volta a minha tampinha e agora já tá prontinho meu forno né o bocal já tá encaixadinho ali tem aqui meu fio minha tomada eu vou colocar uma lâmpada tá uma lâmpada incandescente fraca de 40 velas se for muito forte vai queimar o biscuit e eu vou colocar uma lâmpada incandescente fraca de 40 velas vou testar aqui e aqui eu vou usar normalmente né costumo usar ela em pé então eu venho aqui coloco a peça que eu quero secar acendo a lâmpada e fecho a caixinha sempre deixando aqui um espacinho aberto né um respiro que é para poder circular o ar porque a medida que o biscuit vai secando ele vai perdendo líquido então se a gente deixar tudo fechado vai abafar e vai ter o efeito contrário em vez de secar ele vai amolecer vai estragar enfim não vai dar certo e outra observação é não usar a lâmpada muito forte para não queimar o biscuit né e outra coisa também o biscuit a medida que ele vai secando ele vai encolhendo se a gente acelera essa secagem ele vai encolher mais rápido e qual é o problema disso a peça pode começar a entortar então sempre que vocês usarem um forninho para acelerar a secagem fica de olho de vez em quando olha vê se não tá torto se ele não tá saindo do lugar dá aquela ajeitadinha porque senão vocês vão acabar tendo um trabalho todo feio todo torto e não é esse o objetivo que vocês querem tá bom então essa foi mais uma dica eu espero que vocês tenham gostado até a próxima e até a próxima